Música Música Bem galera, Roosevelt Potter aqui de novo Com Monster Hunter World galera É, com essa bela build aí De espadão Utilizando aí dano explosivo Da árvore do Zoramak Darius Praticamente set dele completa estou usando Estou usando as perneiras por causa Do foco E vamos lá, vamos encarar mais um bicho galera O nerd gigante, ele está ali dentro Tentei a primeira vez Mas não consegui Vamos encarar ele pela segunda vez Vamos embora, vamos ver o que vai dar galera É isso aí galera, lembrando aquela Chinelada no joinha, valeu quem puder Compartilhe Que ajuda bastante aí galera O canal, por favor Vamos que vamos nas gigantes E partiu Vamos lá, vamos ver o que vai dar Essa espada Ela é boa galera, mas tem que ficar Perto do bicho E ela é lenta Ó, tem uma rabada Vai nerd gigante Mudou é filho Sai fora Sai fora, vai morrer Aí meu filho, vai morrer E aí não é cara, toma mais poções Toma mais Aí garoto Nossa Ela é lenta Espadão é lento galera Mas é uma arma que deu mais dano aqui Que eu utilizei É a que deu mais dano Tem que sempre ficar enchendo life Porque senão Dá uma ruim Olha isso Olha isso Pegou Poxa Até agora eu não consegui acertar ele Galera Só tô enchendo life Até agora eu não consegui dar uma bombada nele De direita Ele não para Ele é um bicho treta Ele não para Ele fica pra lá e pra cá Não para Ele não para Galera Ele não para Me imprensou no canto Já me dando rabada Fiquei bolado Tomei outra Ele é treta tudo mesmo Ele não para Ele não para Até agora eu não consegui acertar ele de boa Vou ter que sair Vou ter que voltar Tomar um Lavender com essa pegada dele Tem que ir pro acampamento Tomar um Me recuperar De novo Vai meu filho Nossa Saiu ruim Acertar ele Com esse espadão Galera O espadão Extremamente lento Olha lá É ruim Acertar Mano Dá ver ele com a rabada Mano Ai 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 Galera É complicado É complicado 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 Vamos lá Vamos lá Vou ter que recuperar O meu spot todinho Vai ele embora Vai ele embora Pronto Agora Agora Deixa eu sair E recuperar Tudo Nossa Ele é um bichão Mesmo Tretudo Ele é um dos mais difíceis Ele é um dos mais difíceis Muito muito agressivo Ele vai muito pra cima Ele não para Ele é bem agressivão Então é bem complicado Galera É bem complicado Pegar esse monstrão Bem complicado mesmo Fora aquele voo rasante Dele lá Que é praticamente Hitkill Se não der mole Você toma Se der mole Você toma Eu só no chifre Danado Também nas costas Eu vou recuperar Rapaz Só tá pegando O chifrão Dele Espera aqui Ok Opa Nossa Deu duas seguidas Já era Aí ninguém aguenta galera Ninguém aguenta Duas seguidas meu filho Ninguém aguenta Vamos lá Morri a primeira morte aqui Vamos que vamos galera Tá complicadinho Tá tretão Tá tretão Vamos lá Primeira morte Vamos lá Tem que ficar só essa vez morto Se morrer de novo vai cumprir Aí é treta É treta galera Tem que me aguentar Tem que me aguentar agora É ruim quando tu usa Ó como é que ele fica Doidão Fica doidinho Ele saiu do negócio Que chato galera Deixa eu sair de perto Tomar meu negócio aqui Eu vou morrer Vamos de novo Isso aí Isso aí é treta Super H Meu queridos Peguei Aproveitar Aproveitar essa chance Aproveitar essa chance Aproveitar essa chance Errou Vou aproveitar Vou voltar aqui pra toca Me recuperar Me recupera aqui Mega poção A parada toda E garoto Oba Vamos lá Vamos que vamos Pílula de força Pra ajudar aí a nossa força Oba Pegou uma rabadinha A rabadinha A rabadinha A rabadinha Epa! Quebrou o negócio ali, ó! Pegou! Pegou também, deixa eu me recuperar! Oh, garoto! A espada é boa para a defesa também, não é? Excelente, mas é uma defesinha boa. Defende legal aí um pouco. Tomei uma rabada, não deu tempo de escapar. Toma mais uma pílula de força. Opa! Suspendeu. Isso é perigoso, isso é perigoso. Fiquei bolado. Vai, vai, vai! Levanta, meu filho. Levanta e toma. Toma um negocinho. Ah, rabada não, bicho. Para com essa rabada toda, rapaz. Da rabada não, da doido. É o meu filho. Não, é o meu filho. Opa! Cadê ele com essa rabada. Pegou na pontinha do rabo. Mas pegou. Ele sai na hora que eu vou dar o concentrado Ele sai na hora que eu dou o concentrado Filha da mãe, né? Pegou, pegou, sai fora Vamos dar um negocinho De novo Saiu fora Bom, vamos recuperar lá na toquita Aqui É, vamos lá galera Até que tá indo, hein? Tá indo, vamos ver Vamos lá Bora Vamos lá E vamos embora Cadê o bicho? Ih, cadê ele? Vai bicho Tá pra onde, rapaz? Olha, ele tá lá em cima Oh, tá lá em cima Tô crento que ele tava aqui embaixo Eu vim pra cá, rapaz Longe, hein, rapaz? Ah, meu filho Recupera aí Recupera aí Recupera aí, rapaz Recupera aí, rapaz Recupera aí, rapaz Recupera, rapaz Errou Ah, sua rabita Rabadazinha, não Tive que defender Pra não morrer Ainda bem que ele defesa essa espada, galera Toma mais um negocinho aqui Ah Nossa Espera aí que eu não tô vendo nada, galera Agora deu ruim aqui Sai, sai que eu não vi nada ali Vou recuperar todo Recupera todo, rapaz De novo, cara Tá vendo com tudo mesmo, hein Cansou, cansou É agora Agora que eu vou atirar Tá atirando? Dá um outro coice nele Ainda me atrapalha na hora que eu vou tomar um negócio Ele é muito tretudo Não mole não, bicho Vou sair de perto Tomar mais um negócio aqui Ah Sai de perto, meu filho Deixa eu tomar um negócio Ufa, galera Tá complicado Lá vai ele de novo Pra onde, mano? Ih, lá vai ele lá pro negócio Eu vou voltar pra cá Vai ele lá embaixo De novo Pra área do lava Pra área da lava, galera Olha pra área da lava A área da lava, mano Fala sério Fala sério Fala sério, bichão Foi ele lá pra lava Ai, ai, ai Deixa eu usar a trombeta aqui do camarada Vambora Vambora Pronto Já Não, meu filho Deixa o bicho ir Cara, o cara atrapalhando o bicho Aí, bicho O bicho já tava quase indo embora Meu filho Deixa o bicho ir embora, rapaz Agora eu sou obrigado a bater mais um pouco nele Eu vou bem Aí Deixa ele ir Pronto Vambora Vambora Vamos atrás Vamos atrás É agora a nossa chance, galera Debilitamos bem ele Ainda tá aqui É uma debilitada boa Oba Isso Isso, vai embora Isso, vai embora Vai, maluco Vamos lá, galera Vambora Bom, vamos ver se vai agora, hein Temos aí Temos aí os barris Super bomba Vamos usar tudo que a gente tem, galera É agora Ou nunca Vamos usar tudo que a gente tem Primeiro Primeiro eu vou botar a pílula de força Não, primeiro eu vou botar isso aqui Barril explosivo na cabeça Que dá um dano bom Usar isso Pílula de força Pronto Vou botar um dano bom Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vamos lá Vamos lá E aí 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 vem é o chifre dele galera, tá batendo o chifre tomei, mas consegui sobreviver deixa eu sair desse canto aqui, que estou no cantinho aqui, que está me atrapalhando esse canto vem meu filho, vem pra cá aí galera nossa galera ufa, esse deu trabalhinho em galera, não é gigante, é o bichão aí do jogo, sempre dá trabalho, sempre dá trabalho galera, sempre dá um trabalho forte aí no jogo eita lasqueira é nossa build de espadão galera, dando explosivo da árvore do Zoramak da Aros não é mole não galera, não é mole não bom, agora só falta a gente ir para os dragões aí os dragões finais do jogo é galera, não é mole não, é isso aí galerinha obrigado aí, valeu a todos e vamos para o próximo vídeo, valeu fui